Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, estou aqui para continuar a nossa série de Watch Dogs e vamos lá, tem uma missão principal aqui ao lado, nem preciso colocar o GPS, pois está bem próximo mesmo, vamos ver se eu acerto, acho que é a próxima direita aqui, vou estacionar aqui com segurança, beleza, machucou aí meu amigo, o que eu não achei muito legal nesse jogo é que não dá para dar socos, você não consegue dar soco em ninguém nesse jogo, isso eu não achei muito legal não, metido a copiloto, vamos lá, vamos ser piloto de um, não sei, de um milionário talvez, temos que apertar o vídeo, vamos lá aqui, e vamos lá. Merda, o mercenário, eu chamei muita atenção no loop, esse cara me encontrou, bom, agora eu vou encontrar ele, o trabalho do Jordi vai ter que esperar. Beleza, então não vamos ser motorista de ninguém, vamos ter que encontrar esse 2x de Tep aí, pois ele nos invadiu mano, ele nos hackeou, e vamos ter que encontrar ele agora, está bem próximo aqui, eu já tenho a localização dele, ele pensou que ele era malandro, mas não é tão malandro não, Mas eu já sei onde você está meu amigo, vamos lá pegar esse cara, e ver porque ele está nos hackeando né. Arrecamento online sendo hackeado, um mercenário rival aceitou um contrato de hackeamento online para roubar informações de você, enquanto o mercenário que está hackeando, o mercenário pode estar embaixo ou em cima de você, escondendo-se em um telhado em veículo ou misturado na multidão. E perfilho X, qualquer um que você suspeitar ser o hacker, beleza, então ele está nessa região aqui. Ele está tentando invadir, talvez se eu rastrear o sinal dele eu consiga encontrá-lo antes que entre no meu telefone. Tá, ele está nos hackeando mano esse cara, vamos ver, quem que é esse cara, não é hacker? O hacker parece estar escondido no meio da multidão, ou em um telhado, ou em um veículo qualquer. Não é o hacker, você também não é o hacker. Você é o hacker? Ó, tem um carro aqui velho, esse carro está muito suspeito hein mano. Tem alguém aqui, não tem ninguém. Ok, a região de procura diminuiu, vamos Zayda, encontre logo ele. É você? Não, não é o hacker, também não. Aqui ó, não, não é o hacker. De uma marcação para cá. Você é hacker mano? Não. Caraca mano, que treta. Não é hacker. Não podemos deixar o cara nos rastrear né. Esse daqui? Não, não é. Também não. Ó, tem um carro aqui. É estranho hein. Não, está para cá. Caraca, ele fica mudando de lugar mesmo ou não? É só a minha marcação. Você é hacker mulher? Não. É desse cara mano. 62% já. Aqui ó, achei. Já era. Beleza, pegamos o mercenário. Com certeza deve existir outros. E sucesso, pontos de notoriedade aí aumentou um pouco. Beleza, vamos fechar. Aplicativo Contratos Online. Podemos ver o tutorial, não vou ver agora, pois eu quero ir para aquela missão principal. A sua notoriedade como um mercenário determina o seu reconhecimento na comunidade de mercenários. Aumente a sua notoriedade competindo contra outros mercenários em contratos online e ganhe acesso a novas habilidades conforme sua notoriedade aumenta. Beleza. Tem alguém interessado em mim. Eles são mercenários, trabalham por dinheiro. Sim, é normal isso aí. Alguém colocou a minha cabeça a prêmio. E isso é uma merda. É, colocaram, né? Nós vimos isso na primeira gameplay. Tanto que o Maurice está até agora com a gente lá. Tá, esse daqui já foi. Cadê, mano? A missão? A missão sumiu? A missão da campanha? Você me lembro bem. Ele se comunica outra vez de uma rede. Tá, esperei terminar de falar. Vamos ver. Acessar o aplicativo. Tá, temos que acessar o aplicativo, então. O aplicativo Contratos Online. The Grid mostra atividade online de mercenários. Invasões de hackeamento e perseguição. Contratos de corrida e decodificação. Pagar livremente online. Contratos, CTOs, mobile. Ou abre o aplicativo através do seu smartphone. Ou através do mapa do mundo. Tá, então agora acho que já está desbloqueado a parte online do jogo. Vamos lá. Ele quer que eu vá aqui no aplicativo. Então vamos dar uma olhada. Selecione o hackeamento online e solicite um alvo. Tá. Selecione o hackeamento online e solicite um alvo. Vamos ver. Corrida online. Selecione o hackeamento online, decodificação online, decodificação online, devagar livremente online. Acho que eu vou nesse devagar livremente online. Perseguição online. Selecione o hackeamento online e solicite um alvo. Tá, vamos então... Nesse daqui, perseguição online, velho. E aí? Já selecionei. Como que eu faço agora? Não dá? Esse daqui? Ué, não consigo selecionar nenhum, mano. Aí, agora sim, ó. É... Ok. É, na verdade... Então é melhor agir logo. Vamos ver que tipo de contrato eu consigo. Tá, vamos dar uma olhada. Ao procurar um mercenário para hackear, esses serão os detalhes apresentados. Ganhos e perdas potenciais são a notoriedade que está no jogo. Defesa de hackeamento online e uma suabilidade de sua vítima contra invasores. Buscar novamente para gente que você encontre outro mercenário, algum com uma recompensa ou um mercenário mais fácil. Beleza. Vou aceitar esse daqui. Rastrando atividade de mercenários. Atividade de mercenários localizada. Vamos ver onde esse cara tá, mano. Tá, aqui do lado, há um mercenário rival na Suas de Chicago que obtive informações. Mandou pra ler. Beleza, temos que rastrear e instalar um backdoor. Dá licença e peça seu carro. Ou seu mini-carro. Nossa, como derrapa. Acho que eu fiz uma péssima escolha de carro. Vamos abrir o farol pra... ...causar algum acidente. Ó, isso tá aqui do lado já, mano. Cadê o cara? Está lá em cima. Estacionar aqui. Tá contra a mão mesmo. Não tem problema, não. Vamos ver como que eu entro aqui, velho. Tenho quatro minutos para hackear. Ele tá andando, hein, velho. Vai ter que usar essa plataforma aqui. Boa. Subir. Cadê você, mano? Aqui não dá pra entrar, não. Ah, o cara já me viu. Que bom. Tenho que fugir dele agora? Nossa, mudou de lado agora a parada, mano. Agora eu preciso fugir. O cara tá atrás de mim, né? O cara tá na minha bota aqui. Vai, mano. Corre, corre, corre. O cara vai me matar, velho. Eu não sei se é alguém mesmo, uma pessoa, ou se é... ...computador. Eu vou pegar um carro aqui. Vai, mano. Vai rápido, moleque. Vazei, vazei. O cara tá procurando um carro ainda. Ele não entrou em nenhum carro ainda. Tá, fecha esse semáforo aqui. Vou virar aqui, ó. Não! Caraca. Beleza, ele ficou um pouco para trás já. Nossa. Beleza, fugimos dele. Eu posso fazer melhor que isso. Mas não conseguimos hackear ele, né? Então tá ali, ó. Hackeamento não iniciado, mas eu fugi com sucesso. Tá ali a vítima também. E é isso. Esse foi o hackeamento. Hackeamento online. Eu iria fazer uma missão principal agora, mas eu vou deixar somente esse vídeo mesmo. Sobre esse hackeamento, tá? E no próximo vídeo eu trago a quarta parte da campanha do Hot Dogs. E vamos ver se eu trago também um vídeo tendo sucesso, né? Ou a hackear alguém online. Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Dê o like, um favorito no vídeo. Se você gostou. E para ajudar na divulgação do canal. Se inscreva caso não seja inscrito. E é isso. Muito obrigado pela visualização. E até mais. E é isso. Obrigado.